A RTP Arena viajou até a Polónia para acompanhar o IEM Katowice 2023. Atrás de mim tenho a Spodek Arena. É ali que diariamente podem estar mais de 10 mil pessoas a acompanhar os jogos de um dos principais torneios do circuito mundial de Counter-Strike. Portanto, vamos até lá para continuarmos a nossa viagem. Depois de uma fase de grupos onde a eliminação de FaZe foi a maior das surpresas, o primeiro dia aberto ao público arrancou com um derby da região cis. Numa série decidida em dois mapas, foi Navey a superiorizar-se perante a Outsiders, a vencedora do último major no Brasil. Nos quartos de final tinham ainda reservado um dos comebacks mais históricos de sempre do IEM Katowice. Em overpass, a Liquid conseguiu recuperar de um 13-2 para um 19-17, levando o público à loucura na Spodek Arena. A equipa norte-americana selaria a presença nas meias finais ao bater Vitality no Decider. Nessa fase, esperavam já a G2 e Heroic, que tinham vencido os respectivos grupos. Foi também com vitórias incontestáveis da G2 perante Liquid e Heroic frente a Na'Vi que a final do IEM Katowice 2023 ficou definida. O conjunto de Wuxi e companhia voltava assim a uma final após a conquista da World Final Double Last em 2022. Já a Heroic de Cadian repetia também uma presença numa grande final após ter chegado ao jogo decisivo no IEM Rio Major. No dia da grande final, ainda fora da arena, os fãs de G2 mostravam-se confiantes. Mas havia também quem esperasse uma vitória de Heroic. Hoje temos uma grande final, na best-of-5, Heroic vs G2. Qual time você apoiai hoje? G2, claro, G2. E, G2 também. G2? Ok. Qual é a loucura coisa que você vai fazer na sua arena hoje? A loucura coisa? Sim. Não sei, talvez vamos ir naquilo, mas não acho que não. Não, eu estou brincando, eu estou brincando. Eu acho que vamos gritar como loucura e ir naquilo. Isso é tudo. Vamos fazer isso. Talvez vamos tentar encontrar uma desculpa de DHL. Eu vou gritar o que eu posso para a G2. Então, vocês estão todos apoiando a G2? Sim. Depois da experiência de hoje, acho que será heroico, porque o Na'Vi parece que não é ajudado contra eles. E ao mesmo tempo que decorria a final masculina do IEM Katowice 2023, a Nigma Galaxy do treinador Ricardo JTR Jr. levantava o troféu da SL Impact Prova do circuito feminino de CSGO. Do outro lado, na Spadec Arena, a confiança dos fãs em G2 aumentava, fruto do 2-0 na série. Eu espero que a G2 possa fazer. Eu estou ganhando para a G2. Eu sou um grande fã de G2, especialmente a Monessi. Então, eu espero que eles venham. A heroica ainda conseguiu responder em inferno para adiar a festa da G2, mas tudo ficaria resolvido num ancient dominado pela equipa do menino de ouro, Monessi, que se tornou também no mais jovem de sempre a vencer a prova. Nico conseguiu finalmente levantar o troféu do histórico torneio na Polónia. As lágrimas escorreram na cara do jogador de 25 anos, que já ali tinha perdido frente a Astralis, Fnatic e FaZe noutras finais. E assim termina a missão da RTP Arena em Katowice, na Polónia. Depois de G2 levantar o troféu, é hora de nós fazermos as malas e voltarmos também para Lisboa. Eu sou o Yuri Martins. Nas câmaras esteve o Roberto Monteiro ao longo de toda a transmissão. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto